E faz parte da programação do Festival Géia deste ano, uma palestra com o campeão mundial de xadrez, Rafael Leitão. Quem tem outras informações para a gente ao vivo é o Marcel Lima. Marcel, o Rafael que é uma referência mundial no xadrez, não é isso? Pois é, o Maranhense referência. O Rafael recentemente foi campeão brasileiro em João Pessoa, campeão brasileiro de xadrez e está vindo de uma competição internacional na Noruega. Está aqui conosco o Rafael. E agora a palestrante vai deixar o tabuleiro por alguns minutos e fazer palestra. Como é que vai ser? Bom dia. Bom dia. Eu vou falar muito sobre a minha carreira, é uma palestra bem autobiográfica. Eu vou mostrar como eu comecei a jogar xadrez, por que eu comecei a fazer uma coisa que no Brasil é tão diferente como ser jogador de xadrez profissional e falar um pouco da minha trajetória e passar algumas mensagens positivas para a plateia jovem que vai estar aí. Rafael, você é natural aqui de São Luís, morou em São Paulo durante um tempo. Mudou alguma coisa na tua vida de vir, voltar aqui ao Maranhão e continuar praticando xadrez? É, eu morei em São Luís até os meus 15 primeiros anos e depois eu tive que mudar para São Paulo para desenvolver o meu jogo de xadrez. Hoje em dia com a internet e desenvolvimento da tecnologia é possível morar em São Luís e só viajar para as competições. E você, por falar em internet, tem uma academia de xadrez na internet. Como é que funciona? Qual o endereço eletrônico? É, academia rafaelleitão.com e esse é um espaço que eu criei para divulgar um pouco a minha carreira e mostrar também vídeos e um pouco alguns trechos das minhas palestras. Enfim, movimentar a comunidade de xadrez aqui no Brasil e proporcionar que novos talentos apareçam. E já que a sua palestra daqui a pouco, às 10 da manhã, no centro de convenções aqui, Pedro Neiva de Santana, será dirigida aos jovens, o que nós podemos transmitir para essa juventude? Olha, aqui para você vencer na vida, mesmo fazendo atividades que não são tão comuns na nossa sociedade, você precisa ter foco, disciplina, perseverança e você tem que lutar para conseguir o que você sonha, mas que é possível que cada um alcance o seu sonho. Você, por exemplo, deixou o curso de direito quase no último período para se dedicar ao xadrez. Se arrependeu até agora? Não, eu sou muito feliz com todas as minhas escolhas dentro do xadrez e que me ajudaram na minha vida também. Eu sou feliz principalmente porque eu vivo fazendo o que eu mais gosto profissionalmente, que é jogar xadrez. Agora te pergunto, para ser enxadrista, precisa ter o quê? Ser bom de matemática, por exemplo? É, você precisa de algumas qualidades que você pode desenvolver ou você pode descobrir que você tem até jogando jogo de xadrez, mas principalmente você precisa ter muita dedicação e ter uma capacidade grande de concentrar. Você começou os seis anos de idade, olha só, o Rafael Leitão começou os seis anos de idade aqui na capital do Maranhão. Hoje tem 34 anos e é referência, é mestre neste esporte. Hoje tem 34 anos e é feita.